O que é que tu tá mirando? O que é que tu tá mirando? Eu coloquei 2 dedos pro lado esquerdo E aí? Dá um joinha aí, André Parabéns E aí pessoal, o tripé dela saiu aqui, ó O André, vim sim Vou lá rapidinho São 100 metros, eu gosto de fazer isso Porque eu acho 100 metros distante pra caramba Eu particularmente acho Pra mim, particularmente pra mim, eu acho longe Então eu gosto de mostrar a distância que tá Olha, eu fiz isso no vídeo de 131 metros E... Ó Como eu mostrei no outro 50 metros Olha a quantidade de tempo que eu tô andando Passos largos E... A gente não chegou a nenhum 100 metros Tá dando linha reta As estradas aqui Linha reta Tá mirando Pra ver aqui o... Ó Aquele tiro que balançou aí Foi isso aqui pessoal E o que eu acertei foi aqui ó Deixa eu mostrar aqui pra vocês Ó Tá vendo aí? A... Ó A amizade que a gente tinha no Lessa aqui ó Só... Só estava Só estava ó Quatro dedos Pro lado de fora Escondido O primeiro tiro veio aqui ó Alguns dos tiros que eu comecei a identificar né Depois eu puxei E foi aqui no meio E... 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 Eu coloquei a minha pra filmar em preto e branco Pra ficar mais fácil de visualizar lá o alvo por meio Branco com cinza aqui da areia Ficou complicado Tem uma configuração nessa... H300 Que você... Escolha a cor que você quer filmar Ela só está pegando a Covid E o resto fica tudo cinza Aí ficou melhor pra ver a garrafa Que tá longe Teve que usar o zoom digital dela Pra chegar E aí... Galera, pra quem não sabe é aqui que ó Trabalha Isso aqui ó Ó Deposso de material aqui Linha de transmissão Resumindo, o André não faz nada Mas... Hahahaha Trabalha um pouquinho Cada... Cada negócio tem quantos quilô, André? Tem 4 mil quilô Aí ó O cara trabalha com a cozinha bem maneirinha Aí pessoal, 100 metros é isso aqui ó A gente tá andando faz quase um minuto Eita... Hahahaha 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 Pra chegar a 100 metros Vamos lá atirar do lado da torcida A gente tá com dificuldade acertando esses tiros Porque a minha carabina Começou a subir muito os disparos aqui ó Acertei no pé ó Eu baixei o... 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 O chumbinho ficou dentro Ó a diferença A diferença A diferença da T-44 Pra... Bt-65 Aqui é o meu... Aqui é onde eu acertei Ó A 100 metros O chumbinho ficou dentro ó E a Bt-65 Ultrapassou Foi embora O chumbinho bate Vai-se embora Deve estar ainda hoje rodando por aí Hahahaha Hahahaha